Ocuie 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 Vai, arranca esse medo do peito Vem prazer do exército de Jah Vai, arranca esse medo do peito Vem prazer do exército de Jah Não sei se você percebeu Vem sempre uma queda depois pra puxer Não fique chocado se tudo mudar É que a natureza tende a se equilibrar Hoje o nosso mundo vive além do quem tem mais Ricos de dinheiro e carentes de paz Se de repente toda beleza aparente desaparecer Pode ser porque tudo que sobe um dia vai ter que descer Vai, arranca esse medo do peito Vem prazer do exército de Jah Vai, arranca esse medo do peito Vem prazer do exército de Jah Vem prazer 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 Prazer do exército de tchau Vai, arranca esse medo do peito Vem, prazer do exército de tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau